Bora comigo entender se realmente vale a pena você utilizar o DeFi nessa alt-season? Que professor, que conhecimento enriquece! Fala, povo rico tranquilo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença. É sempre um grande prazer produzir conteúdo para vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só bolso não. Então compartilhe, deixe o teu like e comente. Chega mais! Esse vídeo de hoje eu decidi gravar para vocês para tirar dúvida de muita gente que entra no meu grupo, na comunidade, perguntando assim, Professor, vale a pena eu comprar ativos de DeFi, segurar em holding para vender na alt-season, ou vale a pena eu usar os fundamentos do DeFi para a alt-season? Então eu vou responder curto e grosso. Os dois. É muito importante sim que você entenda que na alt-season, os valores das altcoins, os valores dos projetos vão subir muito. Estão subindo. Então o que vai acontecer? A chance de você ficar fora do range, por exemplo, de uma pool de liquidez é muito grande. Isso realmente pode acontecer. As melhores oportunidades de pool de liquidez que nós temos é quando o mercado está lateral. Quanto mais tempo o mercado ficar lateral, melhor para uma piscina de liquidez, principalmente por quê? Porque você vai conseguir coletar o máximo possível de taxas. Quando você tem um mercado que vai muito para baixo ou muito para cima, para quem tem a piscina de liquidez, caso esteja com range curto, vai ficar fora do mercado. Vai ficar 100% ou dolarizado ou 100% num token que você decidiu entrar. Então, e vai pegar pouca taxa. Então você vai ter que ficar refazendo essa pool constantemente. Então isso sim pode ser ruim. Mas isso depende muito da sua técnica dentro do DeFi. Isso depende muito de qual é a arquitetura de investimento que você tem e qual é a fatia do teu capital em relação a piscinas de liquidez, a contratos inteligentes que você pode estar utilizando, a restaking, a situações como empréstimos descentralizados. Eu acho que é muito bacana sim que você faça uma gestão dentro do seu capital. Claro que nesse momento o holding é o que mais dá lucro. Com certeza o holding dá muito lucro. Só que isso também depende muito da situação, depende muito do capital que você está colocando e de qual ativo você está investindo. Então vamos lá. Se a gente entrar aqui no DeFi Ama, pessoal, há poucas semanas atrás, o TVL era de 88 bilhões. Nós já estamos chegando a 120 bilhões. Estamos chegando próximo a o que nós chegamos em 2021. Isso que a Outseason praticamente nem começou. Por isso que eu vou bater na tecla que DeFi é o ecossistema que mais vai crescer nessa Outseason junto com a inteligência artificial. Disparado é os dois que mais vão crescer, que já estão crescendo. RWA cresceu muito em 2024 e A e DeFi estão crescendo muito agora nesse momento. Se a gente pega aqui na Artemis, no último ano, o número de investimento dentro de RWA foi absurdo. Mais de 2 mil por cento. Repare que DeFi apenas cresceu 72%. Então o DeFi agora, nesse momento, ele vai ter uma alocação muito forte, principalmente para ativos. Eu fiz duas análises de ativos de DeFi para vocês. Eu falei de Link e eu falei de Ena, ou Etena. Fiquem ligados que essa semana vai ter muita análise do professor aí para vocês, uma análise aprofundada desses projetos. Então eu acredito muito que projetos de inteligência artificial e DeFi, nesses próximos meses, vão crescer absurdamente. Vocês vão ver comigo isso nos próximos vídeos, que esse percentual vai para 150, 200, 300, 1.000%. Por quê? Porque eu já passei por uma alt-season, na verdade essa é a minha terceira alt-season, tá? E eu posso dizer para vocês que as coisas funcionam dessa forma. Depois que o dinheiro, tanto das grandes empresas, como também do varejo, começam a entrar em tendências de viralizações, em tendências de aporte financeiro, a gente vê aqui que a DeFi ama, a gente está chegando a 120 bilhões de investimento no DeFi, sendo que o DeFi nem está crescendo tanto. Imagina na hora que o DeFi começar a ter investimento. E é por isso que eu acredito muito que você deva investir sim em alguns ativos que envolvam o critério de DeFi, tá pessoal? Então eu já ensinei para vocês, aqui na CoinGeek, você consegue analisar esses ativos, você consegue ter uma ideia de quais ativos você poderia estar colocando aporte, né? Ah, vamos lá, pô, Link, eu acho que é um projeto mais estável, vou colocar uma parte maior. Ah, Etena, pô, a hora que eu fiz o vídeo de Etena na análise, dava 0,54, já está 0,70. Então são oportunidades que você pode, a Torcheng, você tem a Radion, que é da Solana, bom, depois eu vou estar analisando todas elas para vocês, Júpiter, Lido, e assim por diante, tem várias oportunidades. Mas esse vídeo não é em relação, depois eu vou fazer sim o top 10 de ativos DeFi para investir na OutSeason, vou, mas a minha ideia desse vídeo não é essa, é usar o ecossistema e não comprar apenas ativos. Óbvio que nessa OutSeason comprar ativo é o fundamental, mas como que eu posso usar o ecossistema de DeFi em OutSeason? Então vamos lá. Você pega aqui, por exemplo, as piscinas de liquidez que eu fiz do nosso desafio, que é o DeFinance, onde eu estou tirando mais de mil dólares por mês nesse ativo. Então vamos lá. Em média, eu fiz isso, mostrei isso no meu vídeo anterior para vocês, aqui de DeFi, eu investi 3.200 dólares, mais ou menos, vamos colocar aí mais ou menos isso, tá? 3.200 dólares, tá? Em 50 e tantos dias, eu consegui quase 1.500 dólares, usando piscinas de liquidez entre Link e o SDT, Ethereum e DAI, e a de Solana e o SDC. Repare que eu peguei 3 ativos extremamente conservadores, Link, Ethereum e Solana. São ativos que, mesmo que eu fique 100% no ativo em si, como fiquei na Solana essa semana agora, eu fiquei em Solana, porque o meu preço mínimo é 230, chegou a bater 228, 226. Então eu não tenho preocupação nesse sentido, porque são ativos que eu quero, são ativos que eu busco ter na minha carteira. Mas o que acontece? Eu separei esses 3.000 dólares, que dá mais ou menos 16 mil reais, mais ou menos isso, que o dólar tá 6 reais agora, né? Justamente para trabalhar em DeFi, não foi para comprar em holding, foi um dinheiro que eu separei dentro do meu capital, que eu fiz aqui no caso, esse desafio, mostrando que a renda passiva também vale a pena. Ao invés de deixar 3.000 dólares parado na minha carteira como uma segurança, porque o SDT, ele funciona como uma segurança para mim, assim como eu tenho segurança para pagar conta, eu tenho segurança aqui também na Encrypto, ao invés de deixar parado esses SDTs, eu tô usando esse SDT para gerar renda passiva. Ah, eu não tô tirando dinheiro do holding para fazer pool de liquidez. Vocês entenderam que dá para você fazer tudo ao mesmo tempo? Separar um capital para comprar ativos e deixar na carteira para valorização, separar um capital para você usar o DeFi. Quer ver uma técnica muito interessante que você pode utilizar? Olha só, a Lido. A Lido, ela vai te dar um APR de 3%, não é muito, é pouco, mas você vai aportar os seus Ethereums aqui, eu não vou de maneira alguma chegar para você e falar coloque o seu Ethereum, não. Você tem a possibilidade de colocar hoje na maior plataforma, ela é a maior plataforma que nós temos hoje em termos de TVL no mercado de DeFi. 35 bilhões, dos 119, 35 bilhões é da Lido. Eu sou investidor de Lido e eu uso Lido, entenderam? Eu uso o ecossistema da Lido e eu sou investidor do token da Lido. Então, vamos lá, vamos pensar que você tenha 10 Ethereum em Hold. Pega um pouco desses Ethereum, coloca aqui, pega o Staked Ether, que é um ativo lastreado no Ethereum, ele é um sintético, você vai pegar esse ativo aqui e o que você pode fazer com ele? Você pode vir na Ender Layer e fazer um sistema de restaking. Olha que coisa interessante, cara. você pode estar fazendo staking do Staked Ether. Então, quer dizer, você está tendo rendimento lá na Lido, você vai ter rendimento aqui na Ender Layer, depois eu vou fazer aqui para vocês um vídeo exclusivo para membros, explicando aprofundado o restaking, mas aberto para muita gente também, para falar um geral, como você pode estar utilizando o sistema de restaking dentro da Ender Layer. Da mesma forma que você pode estar fazendo também na Etena. Eu expliquei. Você vem aqui na Etena, você pega o S, o SDE, que vai te render 40%, não, está 29% da PY, está muito bom a PY da Etena. Você pega esse S, o SDE, vem para a Ender Layer e faz o restaking dele. Então, você está vendo o que você pode fazer? Você pode usar a piscina de liquidez, você pode fazer staking, você pode fazer restaking, você pode, inclusive, se você não tiver capital, ah, eu não tenho capital, como que eu posso adquirir um capital bacana? Você pode vir na AVE. Eu tenho vídeos aqui no meu canal explicando tudo para vocês no sistema de assinatura, como fazer, inclusive, aqui. Tem meus cursos, depois eu falo com vocês, mas eu explico tudo isso no meu canal. Tem todas as explicações, falo sobre a AVE. Então, você pode vir aqui, por exemplo, colocar o teu Ethereum, que vai render 1.78% de APY. Você pode pegar aqui ativos, como, por exemplo, WBTC, você pode pegar o SDT, Arbitrum Link, você pode pegar o que você quiser. Você pode pegar esses ativos que você está pegando de colateral e fazer um staking dele, um restaking dele. Você pode, só para fazer um holding, você pode fazer uma alavancagem. aí vai da sua técnica de como utilizar um ecossistema do DeFi. Então, se você me pergunta, vale a pena? Vale muito a pena. Muito. Se você tiver conhecimento, se você tiver traquejo dentro do DeFi, você consegue fazer muita renda com o DeFi, junto com o holding, junto com valorização de ativo, junto com tudo que você quer fazer. Repare que o dinheiro de holding, nesse momento, é do OutSeason, ele não tem que ser o mesmo de todo esse ecossistema. Não deve ser o mesmo. Se você está fazendo isso, você está errando. Você não pode tirar dinheiro de holding para pôr dinheiro em DeFi. Primeiro, jamais faça isso, por quê? Toda vez que você usa técnicas de DeFi, você está arriscando o seu capital. Por que você está arriscando o seu capital? Você está colocando o seu dinheiro, que é seguro, vamos dizer, que está lá numa cold wallet sua, numa Metamask, dentro de um protocolo. A partir do momento que você está colocando num protocolo, qualquer coisa que aconteça no ecossistema dentro desse protocolo, você pode perder. Um hack, um problema, jamais, nunca, jamais, vá conectar a sua carteira em um protocolo inteligente de um projeto que seja muito novo. E se você for fazer isso, use uma Metamask, uma carteira exclusiva só para isso. Põe um capital pequeno, jamais corra riscos. Eu vejo grandes produtores de conteúdo gigantescos aqui do YouTube Brasil que já foram hackeados por estar fazendo besteira, por estar pegando a carteira dele e conectando num contrato inteligente que vai fazer uma drenagem de wallet. E aí bota a compra do DeFi. Não é o DeFi que fez isso, é a ignorância da pessoa, ou às vezes é a forma que a pessoa está querendo ganhar dinheiro, muito arriscado, quanto maior o risco, maior, obviamente, os rendimentos. Então você tem que colocar tudo isso, ponderar. Você vai usar? Usa plataformas que sejam grandes, plataformas que te deem, Uniswap, Compus de Liquidez, Orca, da Solana, Engine Layer, que hoje está gigantesca, você pega a Engine Layer, hoje aqui está em top 3, com o Restake com 16 bilhões, a própria Atena, que está crescendo bastante. Então projetos que você consegue ter um pouco mais de segurança. Lembrando que a dominância do Bitcoin está caindo. Se a dominância do Bitcoin está caindo, as altcoins estão valorizando. Ok? Abra o seu olho. As altcoins estão valorizando e depois vai ficar tarde para você poder investir corretamente. Bom, tudo isso que eu passei aqui para vocês são técnicas que você pode estar utilizando. Caso você queira aprofundar mesmo, de fato, eu posso te ajudar. E como que eu vou conseguir te ajudar além dos vídeos do YouTube, além da mentoria que eu posso te dar gratuita no meu grupo do Telegram? Bom, vamos lá. Você tem um sistema de membros hoje no canal. Se você assinar o de R$7,99, você tem aulas exclusivas. Professor, mas são aulas exclusivas mesmo? São aulas bacanas? São, pessoal. Realmente, aulas que você vai ter aqui para poder realmente se dar bem. Está vendo? Tem tudo aqui. Tem Aave, Uniswap, tudo o que você puder imaginar. Não, mas eu quero aprofundar mais. Você quer aprofundar mais? Então, beleza. Eu posso te dar esse produto. Você quer aprofundar mais? Está aqui o produto, que é o Conhecimento Enriquece, meu curso de 75 aulas com atualizações que até o ano que vem vai para 100 aulas. É uma pós-graduação cripto, cara. E aqui tem tudo de DeFi que você puder imaginar. Tem aqui grupo exclusivo de mentoria no WhatsApp de forma vitalícia. fechou? Não tem tempo, não. Não é anual, é vitalício. E caso você esteja querendo começar no DeFi e quer um curso curtinho, mais tranquilo com mentoria vitalícia também, DeFi em 24 horas. Links estão na descrição para vocês. E, óbvio, entra aqui, sempre convidando vocês a entrarem no meu grupo, na minha comunidade, 950 membros, onde eu vou trazer todas as informações. lógico, eu não vou dar mentoria aprofundada, mas eu posso estar ajudando, eu trago tudo sobre o mercado, converso com o pessoal, mando vídeo, mando análise, tudo o que você precisar. Tudo isso que eu trouxe para vocês aqui são técnicas que você pode utilizar junto na OutSeason. E quando o mercado cair e lateralizar, meu, é para encher o pote com DeFi. porque quando o mercado cai e lateraliza, cara, você vai ter lucro o tempo inteiro. Você vai conseguir ter lucro o tempo todo. E para encerrar esse vídeo aqui, eu quero mostrar algo que muitas vezes as pessoas têm dúvida. Fala assim, professor, quero fazer uma piscina de liquidez, só que eu acho que a piscina não vai dar tantos rendimentos para mim. Onde você ganha com a piscina de liquidez? Taxa. Então vamos lá. Vamos pensar que você abriu aqui, vamos comigo aqui, você abriu uma piscina de liquidez a 10 dólares na Link e ela subiu até aqui, 85%. Você fez um range muito alto, beleza, você queria fazer. Você fala assim, cara, vamos pensar que a Link valorizou tudo isso, realmente ela valorizou. Se você estivesse em holding, você estava valorizando 86% quase dos seus tokens. Na piscina de liquidez você não vai fazer isso. E por que você não vai fazer isso? Porque conforme vai subindo, você usou, vamos lá, o SDT, por exemplo, o contrato inteligente ele vai pegar o SDT que você tem e a Link que você tem e ele vai trabalhando de forma inteligente dessa forma. Então o que vai? Você não está valorizando? A Link não está valorizando em relação ao SDT? Então o que o contrato inteligente vai fazer? Vender Link. Só que ele não vai vender Link todas a 18. Ele vai vendendo a 10 e pouquinho, 10 e 40, 10 e 60, 11, 11 e 24, 11 e 50, nananana. Então quanto mais tempo você tiver nesse range mínimo e máximo, você está coletando taxa e você está ganhando também com o trade. Só que qual que é a média de ganho? Normalmente de 45% a 50% do total que você tem de valorização. Então se valorizou 85%, você teria uma média de 40, 42% de trade mais as taxas. Entendeu? Entendeu por que que o holding na outseason ele é melhor do que uma piscina de liquidez? Só que dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Dá para separar um capital que você tem em tether que você não vai comprar. Não gaste tudo. Pega um capital que você tem lá um pouco de segurança de tether e faz piscina, cara. mesmo que caia, mesmo que caia e você fique 100% em link não é um ativo que você quer? Top! Porque da mesma forma que você teve média de valorização, você também vai ter média de desvalorização. Então vamos supor que a link isso não vai acontecer no mal de season, mas vamos supor que a link desabou 46%. Quanto que mais ou menos o contrato inteligente ia fazer? O que ele ia fazer? Ele ia pegar o teu SDT e ele ia comprando link aos poucos, dando uma desvalorização média de 20 e tantos por cento. Então da mesma forma que a sua valorização foi média, a desvalorização também seria média. Então você vai sair no final com mais link do que você teria comprado no começo. Vocês entenderam? Então a piscina de liquidez ela é uma forma muito interessante de renda passiva junto ao holding, não é substituta. Fechou? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com muito carinho e aguardo vocês na minha comunidade. Um forte abraço, tudo de bom, valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico. e aí Tchau, tchau.